Vim pra Belém Fui no baile do Vinduga Veriquete com pijão É macaca do macaco, macaco, macaco Tem fim do cá na capital É macaca do macaco, macaco, macaco Tem fim do cá na capital É macaca do macaco, macaco, macaco Tem fim do cá na capital É macaca do macaco, macaco, macaco Tem fim do cá na capital Chama veriquetolere Chama veriquetolere Chama veriquetolere Se a polícia não quer que eu dance aqui, que eu dance ali da sécula Vou pegar meu tambor, minha viola e vou dançar em cametá Se a polícia não quer que eu dance aqui, que eu dance ali da sécula Vou pegar meu tambor, minha viola e vou dançar em cametá Voltou o pior, caiu flores no salão, em Marqueira com a dança, te entreguei meu coração Vim pra Belém pra dançar o carimbom Fui no baile do Binduca, perequete com pijó Vim pra Belém pra dançar o carimbom